A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã de hoje a Operação Fantoche. O objetivo é desarticular uma organização criminosa. Mandados foram cumpridos na cidade de Itaubi. Normalmente o Fantoche já começa explicando por que Fantoche. Né, Fantoche? É, Lincoln Médes, essa operação foi realizada simultaneamente na cidade de Itaubi, no Vale do Jequitinhon, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte, no município específico de, aliás, na verdade, né? Especificamente em Itaubi e na região metropolitana de Belo Horizonte. A Operação Fantoche, ela investiga há mais de um ano o comportamento criminoso de pessoas envolvidas com a compra e venda de imóveis ou ainda a posse ilegal de imóveis. Então, esses imóveis, essa negociação toda, causou um prejuízo estimado em 10 milhões de reais. A organização criminosa agia tomando posse ilegal de imóveis, temporariamente desocupados, em processo de leilão do sistema financeiro de habitação. Então, a partir daí, eles forjavam documentos de compra e venda desses imóveis e envolviam terceiros de boa-fé. Então, essa movimentação foi monitorada pela força e, além disso, eles realizavam transações imobiliárias com pagamentos em dinheiro de valores muito acima da capacidade dos envolvidos. Os quatro presos, preventivamente, foram levados para a Polícia Federal. Então, é justamente essa a ação dessa Força Integrada que envolve todas as instituições de segurança no Estado de Minas Gerais para desbaratar essa ação e dar tranquilidade às pessoas. Então, alguém em Nicomedes ficava sendo manipulado por essa quadrilha, por esse esquema criminoso, mas a Polícia, uma hora, descobre Nicomedes. As pessoas olham, vejam bem, um ano de investigações. E quando a gente busca informações, é porque não é simplesmente você desconfiar, você tem que provar, comprovar. E essas pessoas têm uma versatilidade, uma criatividade para maquiar essas ações Nicomedes, mas, ainda bem, graças a Deus, que a Polícia tem os seus recursos também para investigar e comprovar essa movimentação financeira, essa movimentação imobiliária e, claro, dar tranquilidade às pessoas na compra e venda de imóveis. Todas as vezes que se fala no empreendimento imobiliário, as pessoas ficam logo desconfiadas. Será que é? Será que não é? Será que é seguro? Quem compra imóvel é seguro, não erra. Tem sempre lucros, mas tem que se ter certeza, tem que se ter uma certificação do imóvel que você compra, daquilo que você investe para não cair em negócio, Nicomedes. A importância da operação está exatamente nisso, né, Fantônio? Punir as pessoas que estão fazendo o que não deve, tirar de circulação, para que não afete o mercado imobiliário, para que não gere a desconfiança em quem quer investir. Tudo no nosso país, quase tudo, né? A gente vai comprar, a gente tem que desconfiar. Você vai lá no negócio de Black Friday, você vai assim, teve desconto mesmo? Mentirada danada? Nossa, Deus. Aí o outro vai lá, negócio de imóvel, tira quem não presta do ramo, tira logo de circulação, para a gente poder, quem quiser investir, investir lá com a consciência tranquila, né? Nossa, Deus. Compra carro, tem que colocar seguro, tem que amarrar a roda do carro no chão, compra a bicicleta, tem que carregar nas costas. Ah, ninguém aguenta, não. Obrigado, viu, Fantônio?